Eu vou abrir meu jogo, ei Eu vou abrir meu jogo, ei Primeiro eu peço minha licença Pra rainha lá viar Pra saudar a porvaria Eu vou abrir meu jogo, ei 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 Quem quer comprar, quem quer comprar Quem quer comprar o que eu trouxe para vender Para vender eu trouxe coisa bonitinha Para facocadinha e azeite de dengue Quem quer comprar, quem quer comprar Quem quer comprar o que eu trouxe para vender Para vender eu trouxe coisa bonitinha Para facocadinha e azeite de dengue Quem quer comprar, quem quer comprar Quem quer comprar o que eu trouxe para vender Para vender eu trouxe coisa bonitinha Para facocadinha e azeite de dengue Adeus, adeus, meu povo ali que eu vou embora Adeus, adeus, meu povo ali que eu vou embora Me diverti bastante, o Senhor diz que tá na hora Adeus, adeus, meu povo ali que eu vou embora Adeus, adeus, meu povo ali que eu vou embora Me diverti bastante, o Senhor diz que tá na hora Me diverti bastante, o Senhor diz que tá na hora Adeus, adeus, meu povo ali que eu vou embora Adeus, adeus, meu povo ali que eu vou embora Me diverti bastante, o Senhor diz que tá na hora Me diverti bastante, o Senhor diz que tá na hora Me diverti bastante, o Senhor diz que tá na hora Adeus, adeus, meu povo ali que eu vou embora Adeus, adeus, meu povo ali que eu vou embora Música Música Só para agradecer aqui a galera do Embalada, agradecer a galera do Esquema Nois, a Lili, o Clever, tamo juntas. Primeira vez que eu tô fazendo uma quebrada, é uma satisfação, vale aqui no grave, primeira vez que as meninas vêm tocar por aqui também.